Direto da festa do folclore, mas a gente segue ainda falando sobre a questão do trânsito, viu gente? Às 6 horas e 47 minutos, 6 e 47, os nove radares que foram instalados em ruas e avenidas de Três Lagoas ainda não estão operando. Até o momento não há previsão para que esses equipamentos entrem em operação. Os equipamentos foram colocados pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN-MS, mas, segundo o órgão, ainda é necessário fazer a ligação da energia elétrica e realizar a vistoria do IMET antes que os radares possam começar a funcionar. Os equipamentos foram instalados nas seguintes vias de Três Lagoas. Rua Custódio Andres, próximo ao Estádio da Aden, na Avenida Rosário Congro, na Baixada do Alvorada, próximo ao DETRAN, na Rua Maria Guilhermini Esteves, próximo à Banda Marcial, na Avenida Elvira Humaro Mancini, incluindo o trecho próximo ao Fórum, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, próximo ao Campo de Futebol, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nas proximidades da Clínica da Mulher, na Rua Egide Tomé, próximo ao Jupiá, e na Avenida Jamil Jorge Salomão, nas proximidades do Balneário. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, a Prefeitura autorizou o DETRAN instalar esses radares na cidade devido à quantidade de infrações no trânsito. São muitos acidentes que ocorrem diariamente no município e muito excesso de velocidade por parte de alguns condutores. O diretor de Trânsito, Flávio Tomé, destacou que, embora alguns condutores questionem a eficácia dos radares como solução para as infrações, eles são considerados uma medida importante para coibir o desrespeito ao limite de velocidade nas vias. A gente entende que alguns locais, o radar, ele tem uma ação mais efetiva na fiscalização para controlar a velocidade, né? Porque alguns locais percebem que está tendo um pouco de abuso, esse ponto que nós estamos aqui em frente da clínica da mulher, tem uma faixa de pedestre, tem um ponto de ônibus, tem um local que tem uma grande movimentação de pessoas com uma mobilidade reduzida. Então é um local interessante para a gente instalar um equipamento desse, que inibe um pouco o excesso de velocidade. 40 por hora? 40 por hora, que é a velocidade da via que nós estamos colocando. Ele é uma fiscalização eletrônica de velocidade, ele não é um redutor eletrônico de velocidade. Ele vai fiscalizar se as pessoas estão trafegando na velocidade regulamentada para a via, que vai ser 40 por hora. O empresário Wilson Ferreira de Medeiros questiona justamente a velocidade permitida nas ruas e avenidas que terão radares. Ele entende que 40 km por hora é uma velocidade ruim para algumas vias. Eu sou a favor de colocar desde que seja a uma velocidade um pouquinho mais alta. Por exemplo, na avenida 60 por hora, na rua 40. Aí sim, dá para controlar o carro. O Wilson diz que as infrações e a falta de respeito no trânsito em Três Lagoas são gritantes. Pessoal muito sem educação, não respeita. Qualquer pobre minha está dando bronca, está buzinando. Eu tenho ódio de quem buzina para mim. O mototaxista Fred Bernardo entende que é preciso haver mais campanhas educativas no trânsito e que os hadares não podem se transformar em fábrica de multas. Tudo tem o pró e o contra, né? Pode ajudar e pode não ajudar, né? Porque a lombada é só num ponto, o camarada diminui a velocidade ali e o resto ele continua fazendo o que sempre vem fazendo, né? Tem que ter, como que eu vou te dizer, educar mais as pessoas, não a fábrica da multa, né? A frota de veículos de Três Lagoas cresce a cada ano. Em 2011, o município tinha 44.466 veículos cadastrados no Departamento Estadual de Trânsito. Em 2015, chegou a 75.235. E agora, em 2024, já são 103.670, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito. E com tantos veículos circulando nas ruas da cidade, o que não falta são acidentes. O mototaxista diz que vê muitas imprudências nas ruas da cidade. Tem muitos veículos em circulação, né? O pessoal precisa se conscientizar pra dar menos acidente, ocorrer menos problema, né?